Durante o encontro, foi apresentado o balanço das ações do Ministério do Desenvolvimento Social em relação ao Plano Brasil Sem Miséria. A política do programa inverteu o papel. Não é mais um indivíduo indo em busca de assistência, mas sim um governo indo até onde está a população pobre com políticas de inclusão econômica e social. Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, o Brasil possui mais de 16 milhões vivendo na extrema pobreza, ou seja, pessoas com renda mensal de até R$ 70 ou um pouco mais de R$ 2 por dia. 28 milhões de pessoas superaram a linha de pobreza nos últimos oito anos. E temos também informação da FGV do ingresso de 40 milhões de pessoas no mercado de consumo dentro da classe média. Gestores de assistência social, entre eles prefeitos, secretários estaduais e municipais, discutiram também a implementação do Sistema Único de Assistência Social. Nesta etapa do plano, reunir forças será essencial para o combate à pobreza e à extrema pobreza. Cada município vai ter que criar, vai ter que municipalizar o sistema, senão fica aquela coisa, nós temos a lei nacional e a federal, tá, tudo bem, mas e o arcabouço jurídico local? Quer dizer, se eu não criar lei no município, as câmaras e vereadores e as pessoas continuam falando o velho censo comum. A Secretária Nacional de Assistência Social destacou a importância dos estados e municípios na execução do Plano Brasil Sem Miséria. A gestão municipal, na verdade, é a gestão que opera a execução de todas as ações, serviços, programas, projetos e benefícios. Então, um planejamento conjunto das três esferas de governo e do Distrito Federal na organização do seu processo de gestão, de execução dessas ações, de monitoramento, de avaliação, de capacitação das suas equipes, é o que nós estaremos discutindo e pactuando neste evento. A Secretária Nacional de Assistência Social A Secretária Nacional de Assistência Social